Meus pimpolhos, enquanto pouco se sabe a respeito da próxima geração Xbox, muito já se sabe a respeito da próxima geração Playstation. Lembra que nessa semana a gente fez um vídeo mostrando o Playstation 5 funcionando durante uma apresentação para investidores? Pois bem, essa apresentação que continha não só essa parte do Playstation 5, como todos os planos da Sony para médio e longo prazo na próxima geração, foi liberada pra todo mundo ver. E hoje aqui nesse Dublando News você vai ver sob os olhares do Titio Bob todos os detalhes mais importantes dessa apresentação que promete fazer os fãs pirarem com tudo que eles mais amam. E aliás meu pimpolhos, você já viu a majestosa história? Ela é a loja gamer mais top do momento. Tem itens personalizados de Vingadores, Fortnite, Assassin's Creed, God of War, The Witcher e tudo que você quiser. E já toma desconto aí na sua cara em todos os produtos de Resident Evil, olha só. Usa o link da descrição que até domingo tudo que você colocar no carrinho que for de Resident Evil vai receber um descontão muito louco, tem até a jaqueta do Leon. Ah, e o frete é grátis em toda a loja também, majestoso história. Majestoso. Agora o senhor arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito e se você já viu esse documento em algum outro vídeo de algum outro canal, relaxa que agora você vai ver com o Titio Bob, é tudo diferente, tudo mais legal, tá bom? E se você nunca viu esse documento na vida, comenta aí, eu nunca vi esse documento na vida. Agora eu sou o Bob, o apresentador e vamos lá pro Dublando News, começando, vamos nessa. Põe na tela aí esse documento, vocês podem ver que essa é literalmente a apresentação de slide que eles usaram para os investidores naquele dia, tem aí os planos para o dia inteiro da apresentação, haja café, meu Deus do céu. Rolando mais um pouquinho, eles começam falando do desempenho dos exclusivos da Sony, a marca Playstation e a sua comunidade toda azulada. Eles contam com 13 estúdios de exclusivos ao redor do mundo, o desempenho dos exclusivos anda muito bem e mostraram aqui no slide o quão louco os caras dos Estados Unidos são por joguinho de beisebol, tá vendendo bem esse negócio por lá. Você viu que eles começaram já preparando o terreno com força total, né? Porque depois eles começam a mostrar em que posição do ranking a marca deles é mais influente em três países aí. No Reino Unido eles estão em terceiro, na Alemanha eles estão em sétimo, nos Estados Unidos com os caras do beisebol eles estão em décimo terceiro e a Apple tá em primeiro em todos, puta que lá merda. Mas hoje não é pra falar de maçã, é pra fazer os caras do Mil Grau ficar um pouquinho triste porque olha só o tamanho da comunidade da Playstation, mais de 94 milhões de usuários da Playstation Network ativas, olha quanta gente pagando essa assinatura, Jesus com o dinheiro. Mais de 90% desses consoles estavam conectados nos últimos 12 meses e os usuários do Playstation 4 jogam 21 horas por semana, gente, para de jogar, vai estudar e vai fazer Enem. E aí eles mostram quanto dinheiro que a galera anda gastando com o Playstation 4, fala que os assinantes do Playstation Plus excedem 36 milhões de usuários, que aliás, gente, como é que os caras coletam todos esses dados aí? Quanto tempo que o console ficou ligado, ficou ativo, olha o Watch Dogs aí, cuidado gente! Eles estão vendo tudo que você faz no seu PS4 aí, toma cuidado safado! E aí começa a ficar interessante porque eles começam a falar sobre o papel da próxima geração e olha só esse slide aqui, é exatamente aquele que eles mostraram a performance do Playstation 5 com relação ao 4 Pro, que é justamente daquele vídeo que a gente fez essa semana mostrando em vídeo o Playstation 5 em ação, então tem card aparecendo aí para você ver o negócio realmente palpável, rodando. E aí no próximo aqui ele mostra que eles acreditam em gerações e eles vão alavancar aí logo de começo, já vão com tudo no lançamento do PS5, porque eles vão aumentar aí o poder da nova tecnologia para oferecer experiências de gaming completamente transformativas, transformadoras! Vão alavancar a retrocompatibilidade para fazer a transição da galera para a nova geração de maneira rápida e facilitada, tornando tudo muito fluido e também muito estável até para quem desenvolve conteúdo para os consoles da próxima geração. Aí desce para o próximo slide muito interessante que eles já mostram aí tudo o que eles falaram sobre o PS5 e tudo o que eles ainda não falaram, tudo o que eles ainda vão falar, olha só! Então o que se sabe é sobre a nova CPU e GPU do PS5, que vai ser aí, eles vão ter o suporte aí de plataformas incríveis da AMD, que inclusive a AMD é uma marca maravilhosa que salvou esse canal aqui ajudando com o meu PC. Mandaram um processador muito top aqui para mim, eu estou produzindo tudo com mais agilidade e eficiência, quem quiser saber a configuração do meu computador está aí na descrição do vídeo, está prosseguindo! O PS5, que a gente está usando o nome PS5 por convenção, que ele ainda não é final, tá? Ele vai ter armazenamento por SSD, vai ter retrocompatibilidade, vai usar Ray Tracing, vai ter suporte a 8K, vai ter suporte para disco, e vai ter áudio 3D, o áudio vai sair da tela para dar um tapa no seu ouvido. Agora o que eles ainda não falaram, mas que em breve devem revelar, até porque a E3 está chegando, né? É a data de lançamento, o preço, os seus jogos, a experiência do usuário e como é que vai ser esse lançamento ao redor do mundo, dos países. E aí eu já vi que sempre rola um comentário ou outro de gente pistola falando Putz, acabei de comprar o PS4, já vão lançar o PS5, meu Deus, estou muito pistola com a Sony, relaxa o coração, porque olha só! Eles vão continuar provendo suporte para o PS4 pelos próximos 3 anos, olha só que incrível! E exemplificam alguns jogos exclusivos AAA que ainda estão para sair para essa geração, como The Last of Us Part II, o Ghost of Tsushima, e também o Death Stranding, lembrando que eles também podem sair para o PS5 muito melhorados! E aí, meu, na estratégia de distribuição de conteúdo, eles começam a falar do PlayStation Now e o como é que você pode jogar PlayStation sem jogar PlayStation, olha só que interessante! Eles já têm serviços de streaming de seus consoles disponíveis direta ou indiretamente já para iOS e Android, que sejam do Xperia deles, né? E no PC barra Mac. Com mais de 5 milhões de usuários ativos e mais de 71 milhões de horas de gameplay só desse jeito! E aí eles mostram um pouco a história do desenvolvimento do PlayStation Now, que é o serviço de streaming deles, que aliás, aqui no Brasil não está disponível, mas parece que faz sucesso lá fora, olha só que interessante, ele é do tempo! O PlayStation Now foi lançado em 2016 e até o final de março de 2019, eles acumularam 700 mil assinantes com 40% de cagar! Que isso, Sony? Parece que a galera do PlayStation Now, de acordo com as estatísticas, gostam de jogar mais esse negócio aí no banheiro! Ok, seguindo para o próximo slide, eles mostram qual que é a situação do PlayStation Now hoje, com 15 data centers, 780 jogos, 19 países, serviços de streaming mais download, tem cliente no PS4 e no PC e mais de 170 publishers dando suporte à plataforma! Aí depois eles mostram que o serviço de tecnologia aí do PlayStation Now facilita o acesso a todos os tipos de internet, a galera usa bem, mesmo quem tem pouca internet, a não ser que seja no Brasil, né? É por isso que não lançaram ainda no Brasil, que aqui você contrata o bagulho mais rápido, ele ainda chega lerdo e fica caindo, mas beleza! E todos esses status a respeito do PlayStation Now, por quê? Porque olha só, descendo mais um pouco aqui, eles começam a mostrar quais que são os planos dele para o PlayStation Now, querendo trazer suporte a 1080p e até mais do que isso, aumentar a qualidade de conteúdo, maximizar a oportunidade de você jogar fora do console, alavancar a capacidade já existente e fortalecer o suporte do marketing e tudo isso pra quê? Pra aumentar o cagar em mais de 50% todo mundo jogando a privada! A Google State não bate essa nem a pau, agora olha só aí, a longo prazo... Eles voltam a falar sobre o PlayStation 5 e o quanto eles apoiam a diversidade da escolha do jogador, mostrando aí que no começo eles tinham mídia só de CD e DVD, depois foi pra Blu-ray mais download de jogo digital, e agora na próxima geração é Blu-ray, download de jogo digital, e você também vai poder jogar seus jogos via streaming, mas não ocupando o HD talvez, muito legal! E aí eles frisam de novo o papel do serviço de streaming na próxima geração, que apesar de ser uma opção que não vai abolir as outras, parece que é bastante o foco deles crescer esse negócio! E estão querendo crescer tanto a tecnologia de streaming, que a Sony se uniu a Microsoft para aumentar a escala desse bagulho, bater de frente e talvez até pisar no Google State, que eu acredito que esse seja o sentido da coisa! A gente já fez um vídeo mostrando esse crossover de Sony e Microsoft para serviços de streaming, com todos os detalhes, também tem card aparecendo aí para você ver o bagulho da íntegra, e o resto aqui da apresentação da Sony é focada mais para a galera que era investidora e estava lá mesmo, mostrando a respeito de dinheiro, o quanto que eles vão ganhar dinheiro gastando menos dinheiro, investindo dinheiro na Sony, que no final tudo geritou do dinheiro! E até chegam a falar um pouco sobre algumas marcas que estão colaborando, e o PlayStation Productions, que é aquela divisão de filmes e séries de exclusivos da PlayStation, que é um jogo interessante! Quer saber mais detalhes sobre os filmes e séries dos jogos da PlayStation que vão sair por aí? Isso tudo é verdade, hein? Tem card aparecendo aí para você assistir também! E aliás, uma atualização sobre tudo isso, a Sony divulgou que a primeira série que eles já estão produzindo é com o Twisted Metal, aquele jogo de carro muito doido e todo mundo se explode, é violento! E que o projeto de filme do Uncharted com o Tom Holland do Spider-Man lá já está em estágio de desenvolvimento avançado! Aí você junta essas informações de agora com todas as outras detalhadas que a gente já viu sobre o PlayStation 5, que a própria Sony está se deixando vazar! E aí de duas, uma, ou você cria o hype com a Sony, ou você cria o hype pela Microsoft e ainda não ter mostrado nada, e vamos ver se ela consegue bater aí e superar a Sony! E aí, o que vai acontecer? De que lado você está jogando? De novo, a E3 está chegando, então até agora, quem que aí está fazendo a melhor campanha? A Sony mostrando tudo, ou a Microsoft mostrando quase nada e deixando pro show mesmo? Essas são as impressões até agora da nossa querida aba de comunidade! Gabriel Alves, membro Gold, diz... A Microsoft está guardando as cartas exatamente para ir contra essa fuleiragem da Sony de sair da E3! E eu tenho certeza que o Xbox Scarlett vai vir detonando na E3! Jãozinho Gameplays, membro Gold, espero que nem o Xbox 2 ou sei lá o nome do novo Xbox seja bom com ideias revolucionárias, porque do jeito que a Microsoft está indo, não espero nada de especial! Esperar sair o PS5 para baixar o peso do PS4 para o PS3 sair de circulação para finalmente comprar o PS2! Tá, osso! Microsoft, temos chances de ser melhor que o PS5, mas... São micro chances! Mostrando o documento para todo mundo ver? Isso se chama atentado ao pudor! Pois é, a Sony mostrando o documento para todo mundo ver, e o que você acha sobre isso, hein? Deixe a sua opinião aí nos comentários, bora discutir! Lembrando, quando começar a rolar a E3, vai ter live de todas as conferências aqui com tradução simultânea do Titio Bob, ok? Então você arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito, e clica em alguma coisa que está aparecendo aí na tela agora, para você ver mais conteúdos e notícias, vai que você perdeu alguma coisa bem legal! Por enquanto eu vou ficando por aqui! Muito obrigado por tudo! Aqui foi Bob, o apresentador, e você viu o dublado News no dublado Coisas, tchau! E se ficou até o final desse vídeo, digita aí agora, amostra os documentos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus